Uma plataforma digital de educação, mas não é qualquer tipo de plataforma. Ela reúne 35 cursos como tecnologia, design, gestão e que são todos ministrados em língua brasileira de sinais. Existe no Brasil hoje cerca de 10 milhões de deficientes auditivos e muitos deles encontram dificuldades de se capacitar para o mercado de trabalho. Mas existe uma plataforma digital muito interessante e que foi pensada especificamente nessas pessoas. A ideia surgiu lá em 2015, apesar de a gente ter a empresa formalizada desde 2016. Foi num evento que aconteceu aqui em Florianópolis, no Startup Weekend Education, então era voltado para a educação. E aí o Icro trouxe a ideia de a gente trabalhar com surdos, trabalhar com a falta de acessibilidade de surdos dentro das escolas. A plataforma já tem mais de 3 mil alunos espalhados por todos os estados do Brasil. Os conteúdos são disponibilizados de maneira totalmente digital. O nosso trabalho envolve capacitar o surdo para o mercado de trabalho e para as atividades profissionais que ele escolheu fazer. Então hoje a gente tem uma gama muito limitada de possibilidades para o surdo, porque a gente está falando de um público que depende da língua brasileira de sinais para aprender algum conhecimento. E foi aí que despertou o nosso interesse em construir a plataforma de cursos online que a gente tem hoje, que é voltado para surdos sim, mas a gente também tem, a gente criou no ano passado, em 2019, nosso curso de Libras, que é voltado para ouvinte. Além de oferecer a capacitação para pessoas surdas, a plataforma também tem o objetivo de trabalhar com profissionais surdos como professores do curso. A ideia é ter a comunidade ensinando a própria comunidade. A gente tem vários surdos, várias pessoas da comunidade surda que tem conhecimento, tem experiência. Então independente do tema, a gente tem isso, mas a gente precisa garimpar. Então a nossa prioridade sim é surdo, a gente quer que esse conhecimento venha da própria comunidade, ou que essas pessoas também se capacitem, se preparem para depois elas poderem ensinar. A plataforma até agora é a única com esse formato no Brasil e também no mundo. Eles já passaram por vários programas de capacitação fora do Brasil e também receberam um prêmio em Dubai, como as seis melhores startups na área da educação no mundo. A Cigna foi selecionada com mais 29 startups de educação do mundo inteiro para ir para Dubai nesse evento, que ele é super conhecido já na área de educação. Então eles têm uma premiação muito grande para professores. E alguns anos atrás eles começaram com esse evento paralelo, que era uma premiação para startups. É o Next Billion at the Tech. Então a gente foi selecionado para participar dessa competição de três dias, onde no primeiro dia nós éramos em 30, depois a gente foi para um grupo menor de 12 e no final para seis startups que apresentaram no palco principal, que abriu vários contatos para a gente. Esse é um projeto que serve como exemplo para uma sociedade mais acessível e inclusiva para todas as pessoas. A Cigna foi selecionada com a sociedade mais acessível e inclusiva para a gente.